É frio em Porto Alegre toda noite E de longe eu não posso te ver Então me perdo em pensamentos de um passado Que há muito tempo eu quero esquecer Vamos reprimir então Eu Eu só quero falar que ao teu lado eu tava errada Eu nunca consegui me ver Mas só eu sei de você Só não queria dizer Adeus É que eu tinha Eu não queria dizer Eu falto há tanto tempo e cada vez parece que o meu tempo não passou Eu não encontro nada que me dê motivos Outra vez pra procurar o que sobrou Eu vivo Eu não queria dizer Eu não queria dizer Adeus É que eu tinha Alguém Alguém que possa te amar Pois não Pois não Alguém que possa te salvar Alguém que possa te salvar Alguém que possa te salvar Só não queria perder O que sempre foi meu O que sempre foi meu Alguém que possa te salvar Alguém que possa te salvar Eu não queria Alguém que possa te 밀 ficar Alguém que shooting Alguém que possa te salvar Alguém que possa te salvar